Bem, aqui quem tá falando é o Marco Campos, eu sou de Aparecido do Ivaí, Paraná e queria mostrar um pouquinho do meu trabalho depois do curso online que eu tô fazendo com o França. O cara é joia, o cara nota 10, gostei muito, sabe ensinar, sabe passar pra gente o que ele sabe, não fica com disse e me disse não, o cara ensina o que ele sabe e ele é bom. Eu fiquei meio assim quando eu vi curso online, não queria muito fazer, mas na necessidade eu fiz. E é muito bom, muito bom mesmo, se eu soubesse eu já tinha feito antes. Eu já tinha mexido com porcelanato, tinha mexido muito mais com cerâmica, aquela comum de barro vermelho, mas daí agora resolvi fazer esse curso pra melhorar o meu trabalho e melhorou 100%, não tem nem comparação com o trabalho de antes, ficou muito bom mesmo. Indico o curso, é nota 10, joia mesmo, ele ensina de tudo, tira as dúvidas da gente, antes que você tiver alguma dúvida, fala com ele no zap no particular, ele responde, ele grava áudio de 1, 2 minutos, e enquanto você vai tendo dúvida, vai conversando com ele, vai te respondendo na hora, o cara é joia, eu gostei demais, indico, França, muito obrigado meu querido, meu serviço melhorou muito, só tenho a te agradecer. Então vamos lá pra obra. Aqui é o seguinte pessoal, essa casa foi aumentada, ela foi, é uma reforma grande, então tiraram a cobertura dela, e fizeram laje, ela era de forro, fizeram laje, aumentaram, e eu peguei o acabamento pra fazer, reboque, reboque de laje, requadro, e o porcelanato. Então aqui é uma garagem, falta fazer os requadros aqui ainda, aqui onde a gente tá, é uma cozinha com área gourmet junto, ali é uma lavanderia, banheiro, dispensa, e lá de frente é o estendal, falta cobrir ainda. Um pouquinho das ferramentas, isso aqui foi indicação do França também, disco da Norte, barato e bom, gostei viu, indico também. Aqui é uma sala, já tá tudo pronto, gesseiro já tá quase concluindo o trabalho também, aqui é uma varanda, aqui já tá tudo pronto, tudo requadradinho, e aqui entra pros quartos, são quatro quartos, um, dois, três, quatro, aqui ele é com suíte, aqui é um banheiro. Então vamos lá, pra ver a qualidade que tá ficando. Conversei com o França ontem, ele achou melhor eu soltar o alinhamento no meio aqui, dividir a peça metade pra cá, metade pra cá, e entrando com ela pra dentro dos quartos, porque aqui não vai ter soleira. Olha a qualidade do trabalho depois do curso, gente. Eu nunca tinha trabalhado com esse espaçador e cunha, e tô trabalhando agora. No começo eu me bati um pouco, porque eu não tava conseguindo trabalhar, porque eu achava que era uma coisa e era outra. Conversando com o França, ele me ensinou, explicou pra que que serve, como usar. O cara é fera, gente. Melhorou demais, eu tô muito contente, muito contente mesmo. O nicho, eu que vou fazer também. A mulher ia comprar de granito, só que ia ficar muito caro. E lá no curso, o França ensina, ele e o Oliveira ensinam a fazer o nicho. E eu levei uns pedaços desse porcelanato aqui que sobrou pra casa, e final de semana eu fiz, e deu certo. Eu só vou esperar chegar minhas lixas a brilho d'água, que eu pedi pela internet, pra mim poder fazer esses aí pra ela. Aqui é o outro banheiro, banheiro do quarto, né, da suíte. Olha a qualidade do trabalho aí. Aqui vão ser dois nichos. Olha o que que melhorou. Junta de um milímetro e meio. É isso aí, galera. França, muito obrigado, meu querido. Tô muito agradecido, muito contente com o seu curso, muito contente que você tem tirado minhas dúvidas aí pelo WhatsApp. Fico muito agradecido. Pessoal, indico aí, viu, curso do França, é nota 10. Fica todo mundo aí com a paz de Deus. Deus abençoe. Se você quer aprender a assentar porcelanato, revestimento, pra fazer o serviço na sua própria casa e economizar uma verba, é o nosso curso aqui embaixo, vai te dar todas as dicas, e inclusive você vai ter assessoria de comigo direto, por WhatsApp, pra tirar todas as suas dúvidas. Se você já é profissional da área, quer se especializar com as minhas técnicas, pegar todos os macetes de obra que eu tenho pra te passar, mais assessoria também entra aqui embaixo. Na descrição desse vídeo tem o link do nosso curso, ou as o registro, lá você vai aprender todas as minhas técnicas infalíveis no assentamento de pisos, revestimentos e materiais decorativos. Beleza, galera? Fica a dica aí, curta esse vídeo, deixa o seu like, também comenta, compartilha nas suas redes sociais, e lembre-se... É... o que eu ia falar agora? Deu branco. Bom, show de bola, galera. Valeu. Fui!